ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Conflito, polícia retira famílias de invasão na zona norte de Manaus. Confusão acaba com três pessoas presas. Crime ambiental, moradores denunciam a empresa por destruir nascentes de igarapés no Distrito 2. Na zona oeste, motorista atropela agente de trânsito depois de ser multado. Eleições, escolas públicas são cedidas para justiça eleitoral e aulas serão suspensas. E ainda agricultores vão às urnas preocupados com infraestrutura nos ramais de Manaus. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Duzentas famílias foram retiradas hoje de uma invasão no Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Teve confusão e três pessoas acabaram presas. A força-tarefa das polícias militares e civis chegou aqui às cinco da manhã. Ao todo, cem homens trabalharam. Os ocupantes fizeram várias barreiras e chegaram a atear fogo em móveis e galhos de árvores. Eles já soltaram alguns fogos de artifício. Até o momento da entrada no terreno, que foi por volta das seis já, houve resistência por parte dos invasores. Durante a confusão, três pessoas foram presas. Segundo a PM, uma delas tentou acertar um coquetel Molotov em uma viatura. Agora está bem tranquilo, está calmo. Os invasores já foram retirados. O momento mais tenso foi na hora da entrada no terreno. Inclusive, alguns invasores tentaram agredir agentes de trânsito do Manaus Trânsito, faziam isolamento perímetro. Pois é, o cenário durante a demolição dos barracos era esse. Desmatamento e destruição. Uma área de 30 mil metros quadrados. Uma parte dela é de proteção permanente, de responsabilidade do governo do estado. E outra é de propriedade particular. Duzentas famílias foram retiradas. Quem estava aqui na hora da confusão reclamou do trabalho da PM. Eles entraram aqui por trás, já entraram demolindo. Nós não revidamos nem nada. O que nós fizemos foi tirar nossas coisas, porque não teríamos para onde colocar o meio de tirar as coisas. E eles já foram derrubando e quebrando. Ana perdeu tudo. Os guardas ali, quando nós estávamos tirando nossas coisas, eles falaram assim, que não era para ninguém entrar. Este aqui é o barraco da dona Ana, que a gente mostrou agora há pouco. Como vocês podem ver, está tudo destruído. Existem alguns entulhos aqui amontoados, eletrodomésticos, móveis prontos para serem retirados ali para a parte de cima. Esta invasão tem cerca de três meses e já é a terceira vez que o governo do estado já tenta realizar uma reintegração de posse por aqui. E hoje o mandado foi expedido. A área fica bem atrás do recém-construído conjunto Viver Melhor 3, que ainda não foi entregue. Moradores do ramal do Rufino, no Distrito 2, Zona Leste, estão preocupados com a área de floresta onde moram e com a nascente de um igarapé. Uma empresa instalada na região tem causado impactos ambientais. O caminho é difícil para a dona Aurélia, não só pelo barranco, mas também pelo que ela viu acontecer aqui. O passeio na área verde perto de casa traz boas e mais lembranças para ela. Era tudo cheio aqui, o pessoal tomava banho, tinha peixe e a gente via que tinha uma casa aí na frente, do lado do outro do garapé. A família dela é uma das 40 que sofrem com os impactos ambientais nessa área e que tiveram plantações e criações de peixes prejudicadas. Toda essa área aqui ficava inundada. A profundidade chegava a 2 metros e 20 centímetros, segundo os moradores. E a água era corrente. Hoje, o cenário é outro. Está quase tudo seco e o que a gente vê é água parada e muita sujeira. A pouca água que restou não serve para muita coisa. Tudo aconteceu depois da instalação dessa empresa, segundo os moradores. Os serviços de terraplanagem prejudicaram as nascentes. O igarapé foi aterrado e árvores do entorno derrubadas. O pacto ambiental continua e à medida que mais empresas forem se instalando, não tendo cuidado com a preservação ambiental como esta que se instalou, a tendência é piorar. Os agricultores tiveram prejuízos nos viveiros. Toneladas de peixe foram perdidas. Seu Pedro, que se dedicou anos à atividade, viu os lagos secarem, os peixes morrerem e os tanques ficarem vazios também. E o filho dele adoecer. Ele surtou, ele perdeu tudo, ficou muito desorientado. Até hoje está doente. Os comunitários do ramal do Rufino já denunciaram o problema ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, ao Ministério Público Federal e à SUFRAMA. Primeiro procurei o Delegacia do Meio Ambiente, mas não foi feito, não obtivemos nenhuma resposta. Aí depois fizemos para o IPAAM, também a resposta que nós tivemos que a empresa estava dentro da legalidade. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas diz que a empresa tem licença para funcionar, mas foi autuada por dano ambiental e precisa recuperar a área. É uma área de preservação permanente. Houve depósito de material nessa área no momento em que eles estavam fazendo a terraplenagem. Os procedimentos administrativos de alta inflação foram adotados e está em procedimento de monitoramento. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para obrigar a empresa a reparar os danos ambientais sob pena de multa no valor de R$ 5 mil por dia e a pagar indenização por danos morais coletivos de pelo menos R$ 500 mil. A decisão ainda não saiu. Enquanto isso, o pátio construído pela empresa está lotado de carretas. O Igarapé é represado e morrendo aos poucos. E um motorista acabou baleado na zona norte da capital por engano. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Juscelio. É isso mesmo. O taxista foi identificado apenas como Leandro. E de acordo com informações da polícia, ele foi baleado com um tiro na barriga em frente a um supermercado no Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Segundo informações de um grupo de mototaxistas que estavam no local, O crime ocorreu por volta das 11 horas da manhã, quando dois homens que chegaram em uma motocicleta tentaram balear um mototaxista que estava em um ponto de mototaxi quando um dos disparos acabou atingindo o Leandro, que estava nas proximidades também do local, bem em frente ao supermercado, numa parada de táxi. Ele foi socorrido pelos próprios mototaxistas e colocado dentro do carro dele e trazido ao hospital Delfina Aziz, também na zona norte de Manaus. A polícia ainda não identificou o mototaxista que era o alvo dos criminosos. O caso vai ser registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia. Os policiais da 15ª CICOM ainda foram ao local, porém, não localizaram nem os criminosos e nem o mototaxista que seria o alvo dos bandidos. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Uma mulher morreu depois de um acidente hoje pela manhã na Avenida Torquato Tapajós. Daniela Bertolucci seguia no sentido o bairro centro. Quando perdeu o controle do carro e atingiu um caminhão que vinha na mão contrária. A vítima chegou a ficar presa nas ferragens e foi levada, retirada pelo corpo dos bombeiros. Foi levada ao hospital, mas morreu horas depois. O trânsito ficou complicado na área durante toda a manhã. E o Detran apreendeu carretas irregulares em uma fiscalização hoje pela manhã. As infrações mais comuns encontradas foram motoristas sem a carteira de habilitação e carretas sem trava de segurança. Pneus carecas, contêiner sem proteção e falta de documentos. Três irregularidades recorrentes durante as abordagens. E na operação de hoje não foi diferente. O Detran abordou as carretas na Avenida Efigênio Salles. Em uma hora, mais de 20 foram apreendidas. Os donos de empresa continuam a não cumprir a lei de trânsito, ou seja, veículos de maior estado de conservação. Aqui está o documento de um cidadão que estava dirigindo uma carreta enorme, que nem habilitação tem. Carros, os contêineres soltos em cima das carretas. Isso numa curva pode tombar, pode virar. Essa aqui foi apreendida porque o condutor estava sem habilitação e o contêiner estava solto. A carreta desse motorista também foi apreendida. Ele disse que a responsabilidade é da empresa. A gente é empregado, ele segura a carteira da gente, que a gente depende dela. A gente não tem nada a ver com o transporte, que não é nosso, é de empresa. Apesar do trabalho, o Detran foi criticado por outros motoristas por causa do congestionamento na Avenida Efigênio Salles. Isso é hora de fazer esse tipo de atividade. Muito constrangedor, porque o trânsito fica todo atrasado. Quem tem pressa não chega. Não existe hora para você garantir a segurança das pessoas. O ideal, e eu sempre advoguei isso, é que os carros pesados, principalmente carretas e carros pesados com contêiner, eles só circulassem à noite, após as 20 horas. Essa é a primeira operação carga pesada realizada pelo Detran em setembro. Mais uma está prevista ainda para este mês. Em outubro, o objetivo é realizar mais três operações. Agora, preste atenção nessa notícia. Um agente de trânsito foi atropelado na manhã de hoje na Avenida Brasil, na Compensa Zona Oeste de Manaus. Foi por um motorista que ele tinha acabado de multar. Segundo o Manaus Trans, o condutor fez uma conversão proibida e, ao perceber que tinha sido multado, fez o retorno e atropelou o agente, que teve escoriações na perna direita e foi levado para o pronto-socorro. O condutor foi parar na delegacia, assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. Ele vai responder por crime de lesão corporal. Daqui a pouco, o adolescente de 16 anos é morto na zona leste da capital. E ainda, o que os produtores da zona rural de Manaus esperam dessas eleições? É já, já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma